O FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação, aprovado com um substitutivo integral, baseado na Lei 7.263 de 2016, com uma diferença. Agora o FETAB vai valer até o ano 2022 e recebeu também algumas emendas que devem, sim, incrementar a arrecadação do Estado. Mato Grosso, através dos seus deputados, aprovam a ampliação da taxação sobre o setor mais capitalizado do Estado, inclusive o setor do algodão. O setor do algodão que não vinha pagando e, através desta taxação, o algodão colocará algo em torno de 250 milhões ano nos cofres do Estado. A taxação se estende sobre o milho, amplia sobre a soja, amplia sobre o gado, amplia sobre a madeira. Todos os setores do agro, então, estão devidamente taxados. O deputado Eduardo Botelho falou à imprensa, depois de uma longa sessão, em que foram aprovados vários projetos de lei enviados pelo governo e um decreto de calamidade pública por 180 dias da gestão em Mato Grosso. Foi um trabalho árduo durante esses dias, nós dormimos pouco, ficamos muito tensos, mas nós fizemos o que podia ser feito de melhor para o Estado de Mato Grosso. Um FETAB que acrescenta no Estado e também uma situação que o governo pode trabalhar com uma redução de despesas para o Estado. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Nós acreditamos que nós vamos ter, num futuro bem próximo, um Estado bem melhor e é isso que nós estamos trabalhando. A RGA não será paga em 2019 e só voltará a ser paga quando a receita líquida do Estado tiver um superávit. Dos danos, eu acho que ficaram, vamos dizer assim, os menores. Porque o RGA a gente já não contava com ele esse ano, uma vez aprovado o decreto de calamidade. 180 dias a gente já sabia que não seria pago esse ano. Então, existe uma perda do RGA do ano que vem. A gente tem que considerar também o RGA que não foi pago. Foi votado do jeito que nós gostaríamos, é claro que não. Já sabíamos que éramos a minoria. Mas, foram votados com as emendas negociadas com o presidente Eduardo Botelho e com o restante dos deputados que amenizaram muito o impacto no servidor. Quer dizer, antes não teria progressão, não teria promoção. RGA há 10 anos. Então, melhorou muito a redação das leis que foram aprovadas. O projeto de lei que envolveu discussões dos servidores públicos foi o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este propõe cortes envolvendo pastas, secretarias e os gastos com os servidores. As empresas, que seriam extintas na proposição do governo estadual, através de projetos de lei, receberam emendas da maioria dos parlamentares. Entre eles estão as pastas. A MTI, a antiga Cepromate do Estado, que terá seis meses para reduzir gastos e provar que é viável. A EMPAE, que se tornou agora um instituto e fará parte da Secretaria de Agricultura Familiar, além do MT Desenvolvo, cabendo agora ao governador do Estado sancionar as emendas ou vetá-las. Também foi aprovado o projeto do Executivo, que cria um programa de demissões voluntárias para servidores de todos os órgãos públicos do governo. Só na EMPAE, 150 funcionários já se inscreveram neste programa. São doutores, alguns até com pós-doutorado. São mestres. Este é um sacrifício enorme que os servidores da EMPAE fizeram. O VAR a EMPAE. Só que quem vai perder com toda essa redução são as 104 mil famílias de agricultores. Essas famílias é que serão prejudicadas.